Doutor Alonso Garcia, presidente da Unimed Araxá, sendo uma campanha importantíssima Outubro Rosa, comemoração de seis anos do Hospital Unimed e o presente é para as mulheres 60 exames de mamografia Vai girar notícia ao vivo na cidade, em destaque nos dias de notícias da TV Araxá Unho Cultural Outubro, sendo um mês dedicado especialmente à mulher, à saúde da mulher E a Unimed Araxá presenteia as mulheres de Araxá e região com 60 mamografias E o presente é para as mulheres que fazem, sem dúvida, da sua saúde a importância da sua vida Nesse sentido de prevenção do câncer de mama É um câncer que tem alto impacto na vida das mulheres na sociedade brasileira É um câncer muito frequente É um câncer que tem cura Então nada mais justo que você trabalhar na prevenção E a Unimed, diante disso, sensibilizado com essa questão Disponibilizou para duas entidades, 60 mamografias, 30 para cada entidade Que essas entidades fará todo o trabalho de escolha das mulheres a ser realizado A importância do Outubro Rosa é um mês que a gente consegue falar um pouco mais, chamar mais atenção das pessoas Ao autocuidado e ao cuidado das pessoas que estão próximas da gente Então as ações do mês de outubro, elas são grandes, são muitas Porque a gente consegue levar essa informação e esse autocuidado para muitas pessoas E aí vem de encontro com a ação que a Unimed faz Que consegue nos fornecer alguns exames de mamografia Que é um exame muito importante para esse diagnóstico precoce da mulher Então a Ampara e as instituições da cidade têm muito a agradecer a parceria Para que a gente possa então dar continuidade às pessoas que tiverem o diagnóstico E continuidade ao apoio, ao tratamento A necessidade que a gente tem de um gesto de amor Como a Unimed Arachá está nos proporcionando Como o Zé falou, é o seguinte Nós que trabalhamos diretamente com o assunto A gente vivencia diariamente muitas situações Que a gente pensa que só vê na TV Então a Ampara, que eu tenho muito respeito Sempre foram parceiros, sempre me acolheram Na questão da gente unir Porque a União é a nossa maior ferramenta Uma entidade de Arachá, criada em Arachá, com a diretoria de Arachá Então assim, essa União é muito importante Eu penso, vai chegar um dia que nós vamos cuidar das pessoas e não da doença Essa iniciativa é atingir o maior número de pessoas possíveis Tanto as mulheres quanto a população em geral Porque como já foi dito, o câncer de mama Ele é o mais incidente entre as mulheres O INCA estimou para o ano de 2023 em torno de 73 mil novos casos Então isso faz em torno de 30% dos casos de câncer em geral E como o Dr. Rubens comentou Quando a gente diagnostica a doença na sua forma inicial A gente aumenta muito as taxas de cura O mais importante de receber é conscientizar as mulheres da necessidade de câncer em geral Nós tivemos aí o período da pandemia E graças a todos a gente tem uma arrefecida Mas o que mais importante é o seguinte O que a gente percebeu, eu como psicologista As pacientes sumiram dos nossos drogas Então quer dizer, hoje a ação voltando E a gente percebe pacientes aí com 2, 3, 4 anos sem fazer esse exame Então o mais importante nessas campanhas é conscientizar a população A necessidade de fazer esse exame anualmente após os 40 anos é muito importante Tamanha gratidão pela ação que está sendo desenvolvida De mamografias para ajudar a nossa sociedade A Ampara tem o dever de acolher todo cidadão que por algum momento Passa pela dificuldade de diagnóstico contra o câncer Então, quanto mais unidos nós estivermos Imprensa, sociedade, empresas, empresários A gente se torna mais forte na luta contra o câncer